Só relógio Empurra na Camila que gosta de tintim Empurra na Bruninha que gosta de tintim Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Alão não vai te dar moral Só piro pra essas cachorras Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Empurra na Larissa, que gosta de din-din Vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Empurra na Amanda, que gosta de din-din Ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Empurra na Vitória, que gosta de din-din Empurra na Larissa, que gosta de din-din Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim Fica de quatro pra mim Vou empurrar, vou empurrar Nas que gosta de din-din-din Fica de quatro pra mim Vou empurrar, vou empurrar Nas que gosta de din-din Elas querem din-din, elas querem pau Elas querem din-din, elas querem pau Vou fuder com essas piranha de janeiro até o natal Elas querem din-din, elas querem pau Elas querem din-din, elas querem pau Vou fuder com essas piranha de janeiro até o natal Só relógio Empurra na Camila, que gosta de tintim Empurra na Bruninha, que gosta de tintim Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Alão não vai te dar moral Só piro pra essas cachorras Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Só botadão, 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 botadão Na tcheca da louca Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Eu não vou te dar moral Só piro pra essas cachorras Ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Empurra na Larissa, que gosta de din-din Vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Empurra na Amanda, que gosta de din-din Ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Empurra na Vitória, que gosta de din-din Empurra na Larissa, que gosta de din-din Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim Fica de 4 pra mim Vou empurrar, vou empurrar Nas que gosta de din-din-din Fica de 4 pra mim Vou empurrar, vou empurrar Nas que gosta de din-din Elas querem din-din, elas querem pau Elas querem din-din, elas querem pau Vou fuder com essas piranha de janeiro até o natal Elas querem din-din, elas querem pau Elas querem din-din, elas querem pau Vou fuder com essas piranha de janeiro até o natal Só é loja Só é loja